A senhora foi discutir o projeto número 1522A, em 2016, de autoria do deputado Zito, que dispõe sobre exames clínicos, toxicológicos, periódicos, a todos os servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que, recentemente, foi divulgada uma informação que nos chamou a atenção a todos, de que hoje, no Estado do Rio de Janeiro, os agentes públicos da segurança pública estão batendo o recorde de consumo de medicamentos controlados para transtornos psiquiátricos. Isso é um fator que deve chamar a nossa atenção sobre como anda a saúde mental dos nossos servidores públicos, dos nossos agentes públicos. Já é de conhecimento público há alguns anos que, dentre as duas principais causas de afastamento dos profissionais da educação, estão, em primeiro lugar, problemas relacionados à saúde mental e, em segundo lugar, problemas relacionados às cordas vocais. Ou seja, se a gente dá o recorte, hoje, daquelas duas categorias de servidores públicos mais numerosas no Estado do Rio de Janeiro, a gente vê que as questões relacionadas à saúde mental estão no centro dos problemas de saúde enfrentados por esses servidores públicos. Então, é altamente meritório a gente ter iniciativas legislativas, a gente ter programas que sejam voltados para a promoção da saúde dos servidores públicos, dos nossos agentes públicos. Mas é importante a gente não confundir o que seja promoção da saúde dos servidores públicos e, aí, obviamente, com a importância da saúde mental já demonstrada nas diferentes estatísticas que temos tido acesso sobre as condições de saúde com iniciativas de controle e de encaminhamento para tratamento que não estejam de acordo com aquilo que hoje é praticado no âmbito do Sistema Único de Saúde e no âmbito das políticas públicas de saúde do Estado do Rio de Janeiro. Nesse sentido, nós apresentamos algumas emendas buscando aperfeiçoar esse projeto no sentido que a gente acha que ele traz de contribuição, que é a preocupação com as condições de saúde mental dos servidores públicos, mais especificamente, a possibilidade de transtornos relacionados ao uso abusivo de drogas. Nesse sentido, a gente entende que algumas transformações se fazem necessárias. Primeiro, a promoção à saúde não se faz através da coerção, se faz através do convencimento, através da conscientização, através do diálogo. São elementos fundamentais. Então, não dá para a gente imaginar um processo onde servidores públicos vão ser submetidos, coercitivamente a qualquer tipo de exame, isso inclusive fere a nossa Constituição Federal, e encaminhados para tratamento de forma compulsória, o que também fere a nossa Constituição. O que a gente tentou inserir no projeto foi, por um lado, trabalhar com essa ideia da promoção da saúde mental no conceito mais amplo, pensando a questão do diagnóstico do uso abusivo de drogas dentro de uma perspectiva mais ampla da gente conseguir mapear as condições de saúde dos servidores públicos do Estado. Em segundo lugar, colocar um caráter de campanha, de diálogo com servidores, de política de promoção à saúde, e não de coerção, e não de obrigatoriedade de submissão de servidores para processos de avaliação que devem ser feitos em diálogo com o servidor, senão não se está fazendo uma política de saúde, se está fazendo uma política de controle, e a política de controle, quando impõe a submissão a exames, ela se choca com princípios constitucionais da garantia do direito à privacidade, à integridade física e etc. Então, nós da bancada do PSOL apresentamos em primeira discussão e reapresentamos agora um conjunto de emendas buscando estabelecer esse diálogo, tentando dialogar com esse ponto que eu acho que o projeto traz de importante para a nossa reflexão, que é a condição de saúde dos servidores públicos do Estado, e tentando trabalhar numa perspectiva que a gente desenvolva, de fato, programas, campanhas, políticas públicas voltadas para a saúde do servidor. A gente, na primeira discussão, chegou a debater a questão dos servidores da segurança pública, e eu quero voltar a eles. Não dá para a gente imaginar que os nossos servidores, os policiais, submetidas a uma política de segurança pública, centrada no confronto, centrada nos tiroteios, não vão passar por situações de estresse, por situações de desgaste, porque estão o tempo inteiro num processo de embrutecimento, colocando as suas próprias vidas em risco e muitas vezes se envolvendo em tiroteios. Esse ano, pelas estatísticas, deve ser o ano onde as polícias do Rio de Janeiro vão bater recorde de homicídios provocados em decorrência da ação policial. Então, é evidente que são servidores, assim como os profissionais da educação e outras categorias, que estão submetidas a uma importância carga de estresse. Daí, então, esse nosso objetivo, essa nossa iniciativa de direcionar o projeto para a promoção da saúde dos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado.